E aí galera, essa fera aí bicho, Lucas vira meu, quem sabe faz ao vivo fera Mas eu tive que ir Mas é tudo gravado mesmo É, então Não é nada ao vivo aqui, gente É, não é nada, é zero Inconsível, olha só O que que tá se fazendo aí? Tá vendo que eu tô me alongando pro balé? Ninguém pode mais se alongar pro balé hoje em dia, né? Preconceito Olha lá, o que é o preconceito aqui? Não, mas tá lá Fica tirando onda aí, ó Aí, ó Que coisa, ó, que pé pesado, que velho, cara Vou mostrar pra vocês que tem no meu camarim, chega aí Chega aí, cola aí, gente Olha o pessoal do video show, pessoal do video show, cola aí, coitinho Vai ver o camarim Vários nada aqui dentro E aí E aí, mano Beleza? Tá melhorzinho? Tô melhor, tá melhor Tudo bem? Prazer E aí, você já fez a sua? Cadê com um pedacinho da minha Tem que fazer o resto Tem que fazer o resto Tem que fazer a gente Entrando junto O outro e manda o frio da frente e a sua descocada Olá, galera Vamos gravar isso aí Vamos que vamos Tô ruim, eu ofendei o cara Eu não quero olhar pra você Eu quero pegar aqui, ó Você vai dar pra você É, fica mais fú Colô? Colô? Colô Tá de sacanagem comigo Esse cara tá me ofendendo Me ofendendo, gente É muita sacanagem Ele tá fingindo que tá de boa Mas ele tá só me ofendendo Esse cara tá me ofendendo Pessoal, ah, é batalha ao vivo Nem, é tudo mentira, gente Olha aí, ó No YouTube, gente É tudo mentira O Felipe Neto nem existe É um boneco 3D Já morreu faz tempo Lá na época Ele fazia aqueles vídeos lá De óculos Já tinha morrido Colocaram muita batalha É, tá vendo? Essa é eu Só não dá pra gente Só não dá pra gente É outra batalha É assim que funciona Mano, satisfação total Obrigado, mano Obrigado por aceitar o convite Era pra gente ter feito há muito tempo, né? Nossa, faz muito tempo Mas valeu a pena Porque agora foi bem feito É, agora foi bem feito Se não ia ficar lá na frente do computador Aquela coisa já ia estar no passado, né? Aqui é o melhor, né? Pô, aqui é outro frente a frente A gente se abraça Faz carinhos Faz carinhos com poucos treinos É, né? Muito legal, cara Satisfação, né? Muito foda Gostou de participar? Muito bom Foi legal, né? Vai ficar de mal Vai ficar muito foda, gente Galera, assiste aí Tá na descrição o vídeo E acesse o canal do Lucas Deira Que é muito legal Vocês vão gostar Vão curtir O make-off que tá todo lá Ah, tem o make-off todo Com a visão dele ali Saindo de casa Tudo Vendo pro carnaval Vendo as pessoas peladas Sim Muito massa É nóis, rapaziada Valeu Valeu